O Quim fugiu com a Guida, não tem nada para dar Aonde está o Quim? Tá fugido Tá fugido Tá fugido Aonde está a Guida? Tá fugida Tá fugida Tá fugida Aonde está o Quim? Tá fugido Tá fugido Tá fugido Aonde está a Guida? Tá fugida Tá fugida Tá fugida